O frentista Jefferson Ferreira morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-429, em Seringueiras. A vítima conduzia uma motocicleta e colidiu contra uma caminhonete, próximo à linha 9. Com a proporção do impacto, o motociclista foi arremessado a alguns metros de distância da motocicleta. As causas do acidente permanecem desconhecidas, até que sejam apontadas em um laudo pericial. A caminhonete tombou à margem da BR e o condutor não sofreu graves ferimentos. A motocicleta ficou praticamente destruída. Jefferson era frentista e trabalhava em um posto de combustíveis em Seringueiras.